Reciclagem culinária Betinha, uma receita simples, mas muito boa. Pra você que come carne, aqui são bolinhos de tempero de carne, com pão, cebola, creme de cebola, alho, tempera, faz hamburguinhos achatados na mão, corta batata nessas espessuras, tá? Joga aqui alecrim, tá? Joga azeite, a sua carne já está temperada, levar pro forno até as suas batatas horárias. O que é isso daqui? É isso aqui, é opcional, isso aqui é requeijão, catupiry, tá? É só colocar batata, carne, batata, carne, batata e carne, hamburguinhos um junto ao outro, tá? Pode ser feito em birex, tá? Assim que estiver pronto eu mostro pra vocês. Tchau, gente!